Tenho um testemunho para ler e a incumbência é de ler o testemunho da vizinha do meu querido sapo, né gente? Isso. E aí, Paula, já começo dizendo que a cada doação existe uma história. Então, por mais simples que seja, muitíssimo obrigada, porque quando você entrega a tua doação, aqui vem também a sua história, vem a sua vida, vem seu pedido de oração, vem a sua gratidão. E então a vizinha do sapo enviou para nós a doação no valor de 320 reais, que eu coloco aqui na bancada e a gente vai entregar no Clube da Evangelização. E ela diz assim, em 2019 fiz uma cirurgia de retirada de uma pedra enorme no rim. Fiquei internada por 16 dias devido ter pego uma infecção hospitalar. Meu testemunho foi até gravado na TV Canção Nova. Agora, nos últimos dias, e no dia 28 de agosto, fiz outro procedimento para retirar alguns resquícios desta pedra. Eu estava com muito medo de ficar novamente tanto tempo internada no hospital. Na hora que eu fui para o hospital, eu prometi a Deus que eu doaria uma diária do hospital, caso eu não precisasse ficar internada. E deu tudo certo. E aí está o valor que eu prometi. A diária do hospital, olha só. Ela colocou, ser Canção Nova é bom demais. E porque é bom demais, que é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus abençoe a cada um de vocês. É a nossa amiga Cláudia, que deixou aqui para nós essa doação, o valor de uma diária no hospital. Porque ela passou... Interessante. É bom e criativo, né? Achei interessante, Márcio, essa doação dessa nossa amiga aí, né? Cláudia. A Cláudia. Porque muitas pessoas, elas sentem assim, movidas, né? A gente escuta tanto testemunho aqui. Às vezes, se retira o cigarro, o valor que usava do cigarro, coloca para ajudar uma obra de evangelização, viu, gente? Eu lembro muito da minha mãe dizendo que quem ajuda a obra de evangelização, ajuda todo mundo. Pagadismo, ajuda a paróquia, ajuda a Canção Nova. Quem não ajuda, não ajuda em nada mesmo, né? Não é assim? Porque a gente só ajuda aquilo que a gente acredita. Mas é muito bonita essas iniciativas. A pessoa, em vez de usar, às vezes, em uma situação, né? Ou então ela coloca uma intenção, como foi o caso dessa nossa amiga. É. E oferece o valor para ajudar na evangelização. Uma vez eu ouvi um testemunho, né? Porque uma pessoa tinha dado uma soma bem alta como doação numa igreja. E foram lá questionar o responsável. Qual a razão pela qual aquela pessoa tinha dado um valor, assim, tão expressivo. Porque passava de milhão. Aí ele disse, assim, eu posso dizer o que a pessoa me falou. Porque há muitos anos ele vinha lutando pela libertação do filho, que não conseguia deixar as drogas de jeito nenhum. Que ele já tinha gastado muito mais na recuperação do filho... Não duvido. Do que aquilo que ele doou. Como a libertação do filho foi total. E aquele valor... Ele sabia que ele iria perder de qualquer jeito. Se não fosse dando, seria combatendo aquele vício com clínicas, internação e tratamento. Que ele achou melhor colocar aquele valor em favor da vida do que da morte. Não é? Porque antes o dinheiro era para poder salvar da morte. Agora o dinheiro era para produzir vida. E é verdade, gente. De quantos males nos livra Deus. Quanta coisa boa Deus faz chegar até nós. E muitas delas, nós olhando aqui o que acontece na vida dos nossos irmãos, nós comentamos entre nós e perguntamos, isso tem preço? Quanto vale isso? Não tem dinheiro que possa pagar. Então quando o coração agradecido reconhece e coloca à disposição um valor que possa ajudar na evangelização. E fazer a palavra de Deus chegar na vida de outros e transforma. A gente se alegra, a gente reconhece, a gente diz, vale a pena. A gente recebe com responsabilidade e transforma isso assim em evangelização. Então muito obrigado. Não é? Por essa delicadeza que ela teve de um dinheiro que seria gasto em uma diária de hospital. Que não precisou, por uma graça alcançada, seja posta a serviço da evangelização. Valor não tem isso, hein Val? Para fazer chegar a muitos as graças de Deus. E eu achei bonito, não só o gesto da Cláudia, mas de tantas pessoas. Tem um pedido de oração aqui que ela pediu para não identificá-la. Mas assim, se eu contar o pedido de oração, pode ser que na cidade dela acabam identificando. Porque é uma realidade que acabou tornando-se pública. Mas ela dizendo assim, uma fatalidade que aconteceu, revirou a vida dela do avesso. Está numa situação muito difícil, ficou de fato exposta. E a forma dela, já faz vários dias que ela tem pedido oração. Mas ela mesmo assim, a forma dela de se colocar na presença de Deus, é também fazendo uma oferta. Então ela também deixou aqui o pedido de oração. E aí a Silvia, uma outra pessoa, ela enviou algo a mais. Mas o pique idade da mãe dela, 87 anos que a mãe dela tem, a mãe dela está internada. E ela diz assim, Val, mas é porque a canção nova é o sustento da nossa vida e da nossa alma. Então pela vida da minha mãe, eu ofereço esses 87 reais. Então são muitas histórias. E Paula, isso que o Márcio dizia, não tem preço. Olha esse testemunho que eu vou contar pra vocês. Esse eu trouxe e eu fiquei de fato impressionada com a força da oração. Quando a gente coloca a nossa fé em ação. Então você que tem uma causa impossível, coloque fé e apresente a Deus. Porque Deus está fazendo milagres no nosso meio. Ela diz assim, bom dia, Val. Eu me chamo Alestina, sou de São José do Rio Preto. Venho através desta, deixar o meu testemunho. Meu neto, João Miguel, de dois anos de idade, não andava, não falava. E os ouvidos jorravam, olha a expressão dela, jorravam pus. Tamanha era a infecção. Foi aí que a médica diagnosticou o meu neto como surdo-mudo. E que teria que colocar um dreno nos dois ouvidos. E esse dreno teria de ficar aproximadamente um ano. E durante um ano, não poderia nem lavar a cabeça. De forma alguma, ele poderia molhar a cabeça. A médica estava nos dizendo aquilo. Foi então que eu pedi com toda a fé ao Pai das Misericórdias. Que livrasse o meu neto de tudo isso. E que se ele pudesse, que o meu neto pudesse ouvir e falar naquele momento. Eu não tinha nada para oferecer, Val. A única coisa que eu tinha era a minha aliança. E eu prometi doar ao Santuário do Pai das Misericórdias. Para nossa surpresa, quando nós voltamos à médica para marcar a cirurgia, a médica olhou o João Miguel e não havia nenhum sinal de secreção. Ele estava falando já algumas palavras. Hoje, o João Miguel está com cinco anos. Ele fala muito bem. É inteligente. Fala, anda. E o Pai das Misericórdias abençoou a nossa casa. Meu neto foi curado. E ela escreveu, Márcio Mendes, Paula, Adilson, Sapo. Igual quando o povo manda um e-mail que coloca em caixa alta as letras grandes. Ela fez assim. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então, me deixe perguntar. Quanto custa isso? Que preço se pode colocar numa graça dessa magnitude? Nosso Senhor a ouviu não é por causa de uma aliança. O que é uma aliança, gente? Uma argolinha de ouro. Não é? Tem ali o seu valor monetário. Não é acessível a todos. Porque mesmo os mais pobrezinhos têm ali a sua aliança de ouro por causa do casamento. Mas o que é uma aliança em comparação com uma graça recebida como essa? Deus precisa dos nossos ouros? Não. Não. Deus precisa do nosso dinheiro? Também não. Mas Deus quer que nós nos empenhemos pelo Evangelho. Que façamos a palavra dele chegar aos corações mais distantes. Porque há um povo que sofre sem Deus. Porque não tem quem lhes anuncie o Senhor. Verdade, Marcio. E como foi assim na vida de tantos de nós? Porque às vezes dentro da igreja nós estávamos, mas a palavra de Deus ainda não nos tinha alcançado. Há um povo que espera ansioso pelo Senhor em sua palavra que é capaz de transformá-los. Porque um dia, tocado pela palavra de Deus, a minha vida transformou-se completamente. E talvez você diga, minha também, Marcio. E nós que reconhecemos tanto bem que nos vem de Deus, precisamos evangelizar, gente. Precisamos. Precisamos nos unir pela evangelização. Que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Valdênia, isso precisa ir para a Sala das Graças Alcançadas. Ali no santuário. No santuário do Pai das Misericórdias. Se não há outra coisa, se não há foto. Falar lá com o Padre Allan, né? Para colocar essa cartinha de maneira exposta. Isso. Para que as pessoas possam ler quando chegar aqui. Legal. Esses testemunhos que chegam para nós, meus queridos. Grande parte deles são públicos. Você tem o nome da pessoa. Você tem a conta da pessoa. Alguns são testemunhados no Instagram. É. Onde qualquer pessoa pode interagir com quem testemunhou. Não tem nada produzido, não. Onde amigos têm acesso ao que a pessoa disse. Não dá para mascarar, enfeitar, algo desse porte. Verdade. É Deus agindo no meio do seu povo porque o ama. Amém. Amém. E Deus faz em todos os que estão de coração aberto. Então, se você precisa, abra o seu coração porque a graça é para você também. Eu dou essa dica para você que está ligadinho no sistema Canção Nova de Comunicação. Nada é à toa, nada é coincidência. Tudo é providência. Quero... Quero...